Um homem no meio da multidão respondeu Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar Onde quer que o apanhe, joga-o no chão O meu filho, mestre, ele espuma pela boca, ele ranja os dentes e ele fica rígido Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino! Então eles o trouxeram Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão e começou a rolar, espumando-o pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele E o pai continua falando Senhor, muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Jesus pergunta, se podes, tudo é possível aquele que crê Imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando Repreendeu o espírito imundo Dizendo Espírito mudo e surdo Eu ordeno Que eu deixe E nunca mais entre nele O espírito gritou Agitou violentamente e saiu O menino ficou como morto Ao ponto de muitos dizerem Ele morreu Mas Jesus tomou pela mão e o levantou E ele ficou em pé Depois de Jesus ter entrado em casa Seus discípulos lhe perguntaram em particular Ah, Jesus Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum Amém? Eu li aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia Eu já havia falado, mas vou falar novamente aqui para você Que quiser verificar na palavra de Deus essa passagem Que nos conta esse milagre Está lá em Marcos Evangelho de Marcos Capítulo de número 9 Versículo de número 17 Eu li até o versículo de número 29 Amado, amada do Senhor Jesus Eu vejo aqui Um texto lindo de milagre De fé Mas que também nos aponta um mal grande Que nós Todos nós Sofremos com este mal Chamado Incredulidade Muitas vezes a gente se atrapalha Se desespera Porque a gente não crê A gente não crê Aleluia Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Aí eu pergunto aqui Me chama muito a atenção Eu quero aqui pontuar algumas coisas dessa passagem Mas eu acho que Não só para mim Mas para você que está ouvindo essa palavra Eu acredito que a pergunta principal dessa mensagem E que Sempre que eu olho essa mensagem Eu me pergunto a mesma coisa Por que que os discípulos não conseguiram expulsar? Eu posso perguntar isso Em relação A algumas coisas da minha vida Por que que eu não consigo enfrentar certos problemas? Por que que eu me sinto tão fraca nessa situação? Por que que Tem horas que Eu olho assim e digo É impossível Por que? Essa luta está muito difícil Por que tem coisas Que me deixam tão atribulada Tão perturbada Tudo isso É respondido Com a mesma resposta Que se faz Para essa pergunta aqui Nesse contexto Por que que os discípulos não conseguiram? Eu quero responder aqui para você Nessa palavra Eu quero que você fique comigo Você que está aí nessa Nessa live Você que está no 88.1 No rádio Porque eu quero aqui te falar Sobre algo Que vai fazer toda a diferença Na tua história E Jesus hoje Te acorda com essa palavra Dizendo Minha filha Eu revelo para você Segredos Aleluia 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 Eu revelo para você Meu filho Segredos Para você caminhar Em direção A vitória Eu olho aqui Eu olho aqui os discípulos Se aproximando de Jesus Questionando Jesus E dizendo Oh mestre Por que? A gente tentou A gente orou A gente foi lá A gente acreditou Aleluia E nada aconteceu Aí Jesus responde Olha É porque a fé que vocês têm Ela é pequena Jesus ele disse assim Se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão De mostarda Vocês vão poder dizer Esse monte Monte Vá daqui para lá E ele irá Nada ali será impossível Veja Os versículos anteriores Aqueles nos mostram Que a falta de fé Dos discípulos Foi o fator Que determinou O próprio fracasso Deles Diante daquele problema Incredulidade Isso se reflete também Na postura Do pai Do menino Jesus olha Para aquele pai E diz Pai Quanto tempo Que esse menino Está assim E o pai responde Olha Jesus Desde pequenininho Desde muito pequeno Desde a infância Teve algumas vezes Jesus Que esse menino Se jogou na água Para se matar afogado Teve algumas vezes Que os espíritos Conduziram esse menino A se jogar no fogo Para matá-lo queimado Senhor A minha luta É muito grande Coloque-se no lugar Desse pai Veja que tribulação Mas se o Senhor Pode fazer alguma coisa Deus Tem compaixão De nós Ajuda-nos Aí Jesus Olha para aquele pai E diz assim Se podes Querido Querida Sinta hoje O Senhor Jesus Olhando para você Sinta hoje O Senhor Jesus Olhando para você Como ele olhou Para aquele pai E perguntando a você Se podes Tudo é possível Ao que crer Muitas vezes Nós chegamos Diante do mestre Com oração tímida Com a postura Tímida Com a postura De Quem não sabe Quem é Diante de Deus Quem não sabe Que é filho Que não sabe Que é herdeiro E a gente chega Perguntando Me parece Que não temos Conhecimento Do Deus A qual nós servimos É Senhor Se tu podes Faz alguma coisa Aí se der Ah Jesus Se der Faz aí Aleluia Quando o nosso Deus Ele nos ensina Na sua palavra Que nós devemos Confiar na sua vontade A vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Ele nos ensina A orar Senhor Seja feita a tua vontade Amém Que a vontade do Senhor Seja estabelecida E cumprida E ela será Em nome de Jesus Mas eu preciso Olhar para o meu pai Para o meu Deus E ter consciência De quem ele é Conhecê-lo Cada dia mais E ter confiança No que eu peço Ele nos ensina Através daquela parábola Da viúva Persistente Ela está ali Diante de um juiz iníquo Que não temia A Deus E não temia A os homens Mas ela está lá E Jesus diz Continua batendo Filha Continua batendo É assim que eu quero Você insistindo Pedindo Aleluia Buscando A minha presença Porque Aleluia Tem coisas Que só eu posso Fazer Para você Aleluia Aleluia Tem coisas Que você está tentando Fazer até hoje E que nada muda Aleluia Tem coisas Que só Jesus Faz Aleluia Aleluia Veja só Veja só Amado Amada Do Senhor Eu quero Que você Atente Para essa Palavra Eu acho Interessante Aqui Quando o pai Ele se entrega E ele Ele diz Jesus Olha Quando Jesus Pergunta Se podes Tudo é possível Ao que crer Sabe que Muitas vezes A gente está Ouvindo uma palavra Assim A gente diz Amém Eu creio nessa palavra Mas lá dentro A gente está Tão fraco Já aconteceu Isso com você Comigo Já E muitas Vezes A gente vê Alguém pregando Sendo tão Enfático Tão firme Já ia dar um são Mas parece que Aquela palavra Por mais que nos toque Ela não consegue Produzir efeito Aleluia E aí a gente Precisa se entregar Ao Senhor Porque nós temos As nossas limitações Nós temos As nossas limitações Eu vejo aqui Olha Um pai se entregando Se entregando Por que Clarice? Porque ele disse Olha Jesus Tá bom Eu sei que Tu já fizesse Um monte de milagre Por aí Eu sei dessa história Tu passasse ali E curasse um Um aleijado Um cego Tu cuspiu lá na terra E passou no olho dele Eu sei O Deus que você fala Que veio trazer o reino Aqui na terra O Deus todo poderoso Que abriu Um mar vermelho Eu sei que o Senhor é poderoso Mas Quando eu olho Pra minha causa Pra minha causa Jesus Parece que não Vai sair do canto O meu mar Parece que o Senhor Não vai abrir Eu consigo até olhar O Senhor abrindo Uma dos outros A minha muralha Senhor Eu não consigo Entender E crer E confiar E me entregar E me lançar Não consigo Senhor Já viu o Senhor Curar o filho de fulano Eu já vi o Senhor Libertar a filha Esse crano Mas a minha filha Senhor Quando eu olho Pra ela Eu sei de tantos detalhes Dessa história Que me parece Que é intransponível Me parece Que vai ficar Aqui mesmo Não é assim Eu tô falando O que muitas vezes Você sente Esse pai Ele se entregou Ele disse Jesus Olha Eu sei quem tu és Por isso que eu Vim falar contigo Mas dentro de mim Em relação ao meu filho Me parece Que eu tenho Um bloqueio Porque Desde muito cedo Jesus Que eu vejo Ele atribulado Por demônios Desde muito cedo Jesus Que eu olho Esse menino Perturbado Teve um dia Que eu fui tirar Ele no meio Do fogo Jesus Me parece Que esse menino Nunca vai ser curado Jesus Teve um dia Que eu Pulei na água Pra tirá-lo Dentro da água Porque Ele queria Se matar O Espírito Queria matar Meu filho Essa casta De demônios Aleluia Mas eu entrego Aqui a minha limitação A minha falha Jesus Em relação a isso A verdade Jesus É que eu Não consigo crer Amado Amada Do Senhor Jesus Você precisa Colocar Diante de Deus As suas fraquezas Nós Nós não somos Super heróis Nós somos Limitados Somos frágeis A nossa fé Ela oscila E tem hora Que eu preciso Dizer Jesus Eu creio Mas me ajuda A vencer Isso aqui Essa minha Incredulidade Quando eu olho Para isso Jesus Algo me impede De confiar Aleluia Algo me impede De ver A minha vitória Algo me impede De ver A libertação Do meu filho Porque já faz Tanto tempo Senhor É tão difícil Deus É tanta Perturbação Deus É tanta Investida Deus Me ajuda A vencer A minha Incredulidade Porque eu não Queiro Deixar De crer Que o Senhor Fará Aleluia Aleluia Eu quero dizer A você Que a incredulidade Atrapalha Sua vida espiritual Atrapalha Isso é fato Isso é fato Veja o que Jesus Ele diz aqui Ele diz assim Ó geração Incrédula Jesus ficou perturbado Amado Isso é uma realidade É uma realidade Certa vez Jesus chegou No local No sábado Está aqui Marcos 6 Deixa eu falar Aqui com você Sobre a incredulidade Jesus chegou No local Começou a ensinar As pessoas Ficavam admiradas Com o que Jesus Falava As pessoas Ficavam de boca aberta Dizendo como é que Esse homem é tão sábio Quanta sabedoria Que ele tem Não é ele O carpinteiro O filho de Maria Começaram agora A dizer Opa mas aí Esse homem é muito sábio Mas ele é humano Como todos nós Tem algo aí Ele não é o carpinteiro Filho de Maria Não é irmão Tiago José Judas Simão As irmãs dele Estão ali Ó E começaram agora A ficar se questionando A incredulidade Começou a dominar O coração daquele povo Ai Jesus diz assim Olha Um profeta Não tem honra Na sua própria terra E a Bíblia me diz Que por conta Da incredulidade Daquele povo Que começou a olhar Para Jesus E não crer Que ele era poderoso Que ele faria Sabe o que Jesus fez Ele foi para outro lugar Jesus arrumou As malas dele Estou falando aqui Simbolicamente E partiu Foi para outros povoados Porque ele não suportou Ficar num lugar Onde as pessoas Não criam nele Então perceba Amado Amada Que sem fé É impossível Agradar a Deus Mas eu estou aqui Querendo falar para você Que isso é fato Mas que é fato também Que nós muitas vezes Somos dominados Pela incredulidade E que nós Como filhos amados Que confiamos No pai que nós servimos Nós precisamos E podemos dizer Da mesma forma Que esse pai disse Nós podemos pedir Da mesma forma Que esse pai pediu Jesus meu menino Está nessa situação O negócio está forte Aqui em casa Está complicado E tem hora Que eu nem creio Como agora Porque eu já vi Tanta coisa difícil Meu casamento Jesus É tanta Meu marido Parece que piora Cada dia E eu estou Cada dia mais ansiosa Eu estou Cada dia mais depressiva Eu estou Cada dia mais negativa Eu estou Cada dia mais amarga Jesus tem a misericórdia De mim E me ajuda A vencer A minha incredulidade Jesus está dizendo Assim Minha filha Que queres Que eu te faça Hoje eu te dou Uma porção de fé Aleluia Hoje eu renovo A tua esperança Você que reconhece A sua limitação Você que reconhece A sua fragilidade Deus está dizendo Hoje Nesta terça-feira Nesta manhã de paz Eu renovo As tuas forças Eu te dou Uma porção De ânimo Eu te dou Uma porção De alegria Eu sou Ai Oh Jesus Eu recebo Jesus Essa porção De fé E de ânimo Na manhã de hoje Porque eu preciso Vai recebendo De Deus Aí onde você está Veja o que aconteceu Aqui Diante de um fato Tão crítico Porque era uma situação Crítica Um pai desesperado Um filho demoniado Há muito tempo Muito tempo Olha o tempo Acaba com a gente E quando o negócio Acontece Dentro de um tempo Curto A nossa fé Ela Nos aparece De um jeito Mas quando o tempo Amado O tempo É terrível Quando o tempo Ele se estende E parece que Juntamente com O caminhar do tempo A nossa fé Caminha para diminuir Isso aqui Eu estou falando Que é regra Mas me parece Que é assim Parece que quanto mais O tempo passa Mais a fé Vai vacilando E se nós tivermos Não tivermos cuidado A nossa fé Ela morre É fato E Jesus alerta isso aqui Veja Os discípulos Quando olharam Primeiro fator Que eles percebem O tempo Um pai desesperado Quando foi que ele ficou assim? Não, não é de agora não Há muito tempo Desde que ele era muito novinho Que ele é assim Opa Primeiro bloqueio O tempo Não é assim na nossa vida? Quanto tempo que o teu casamento Está assim Se desintegrando? Já faz um tempo Aí você Nossa Porque o probleminha Que começou esse mês A gente resolve Mais um probleminha Que vem se estendendo Há mais de dois anos Dez anos Que virou um problemão Que se juntou Com mais um tanto de problema O tempo Coloca a nossa fé em xeque Aleluia E o tempo Nos traz medo Afeta a nossa fé Nos traz a dúvida E os discípulos de Jesus Ficaram E agora? E agora já faz tempo Amado Eu quero dizer a você Que pra Jesus O tempo não faz diferença Não importa quanto tempo O teu filho está endemoniado Não importa quanto tempo O teu casamento Está enterrado Não importa quanto tempo A tua saúde está assim Dessa forma Você está sentindo Doa aqui Doa ali O médico disse isso Disse aquilo Já faz tempo Jesus não está Não está É Sob o domínio do tempo Pelo contrário Ele é quem domina o tempo Pra ele Uma hora é um minuto Minuto é uma hora Não faz diferença Aleluia Deus está dizendo A você Nesta manhã Meu é o tempo Independente do tempo Eu sou Deus Para fazer Aleluia Aleluia E aí pra finalizar Essa palavra Os discípulos agora Dizem Jesus A gente foi A gente orou A gente estava lá Do mesmo Aí fez igualzinho O Senhor Jesus Igualzinho Mas nada aconteceu Nada aconteceu Jesus Oh aleluia Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Amado Amada Do Senhor Eu vejo aqui Jesus dando Uma resposta E o segredo Para nós Não temermos O tempo Não nos assustar Não nos assustarmos Com a grandiosidade E do problema O segredo Para a gente Não ficar atribulado O segredo Para a gente Ser ousado Na fé Você quer ser ousado Na fé? Aleluia Jesus fala Jesus fala Olha Sabe por que? Vocês não conseguiram Expulsar Porque falta duas coisas Genjum E oração Oração e genjum Isso aqui é o segredo Com você hoje E as duas pernas Para você caminhar É oração E jejum Jesus disse aos discípulos Naquela hora Olha Esse negócio aí Só se resolve Com jejum e oração Talvez algo Vem se estendendo Há muito tempo E você ainda não parou Para entender E se Convencer De que você Precisa parar De se arrastar E caminhar Com essas duas pernas Jesus está dizendo A você Pare de se arrastar Você está se ferindo Você está se machucando Você está se atrasando Você está se estressando Jesus está dizendo A você É o próprio Deus Que está falando Com você Encontro marcado Hoje Para dizer Se levante Aleluia E comece a caminhar Com essas pernas Que eu te dou Agora é você Que escolhe É jejum E é oração É jejum E é oração É um passo E é outro passo É um passo E é outro passo É um passo Aleluia Você vai chegar Eita Eu tenho que gritar Bem forte Para ver se você Acorda Você vai chegar Não é Deus Não sou eu Que estou falando É o próprio Deus Que está falando Aqui na sua palavra Está lá em Marcos 9, 17 Ao 29 Tem coisas Que só vão ser resolvidas Tem problemas Mas que só vão ser Resolvidos Superados Se você Começar a caminhar assim E é você que escolhe Ei mãe Mãe Está difícil É jejum E oração Minha filha Por que Clarissa Por que jejum E oração Por que isso tudo Nos conecta com Deus Isso aumenta A nossa fé Eu não vou trazer Aqui um estudo Hoje sobre jejum E oração Nós já vamos orar Mas você que ouve A Rádio Novas de Paz Você sabe muito bem A importância A importância da oração A importância do jejum Nos eleva ao Senhor Nos torna mais parecido Com Ele O jejum Mortifica a nossa carne Nós paramos De andar mais pela carne E começamos a andar mais Pelo Espírito Deus quer você Andando pelo Espírito Você só vai superar Essa situação Andando pelo Espírito Amém